E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você estar inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI E também da família GTI aí Lembrando que todo dia, 20 horas, tem vídeo novo no canal Então se você não quer aprender nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI Clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí Não esqueça também de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos Você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato E não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Espero que vocês curtam, espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer E assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano E graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo por canal Oficina GTI aí, certo? Então pessoal, estamos fazendo aí uma sequência de vídeo de uma eletrocerra e uma motosserra aí, certo? E o vídeo de hoje vai ser relacionado com a correia ou com a corrente Chame como quiser aí Às vezes o pessoal tira a correia por A ou mais B e não sabe como montar, qual a posição e como tensionar E o que deve se fazer corretamente para a máquina extrair aí da máquina o melhor resultado Quando a gente monta tudo da maneira correta, a gente consegue extrair o maior resultado da ferramenta Seja uma eletrocerra ou uma motosserra aí Independente de marca e modelo Muitas vezes dá muita manutenção devido às montagens erradas aí, certo? Vou levar vocês lá perto para vocês observarem aí como se faz a montagem corretamente, certo? Então pessoal, na máquina que a gente vai mexer, a gente vai mexer na motosserra Deixa eu colocá-la aqui Nessa máquina eu vou esticar a correia dela aqui, ela está muito frouxa Mas para isso eu já vou aproveitar e vou fazer o vídeo para vocês Eu vou remover a lateral dela aqui, para vocês poderem observar como se coloca a corrente na maneira correta E como se estica a correia Muitas vezes o pessoal acaba esticando da forma errada aí E isso acaba prejudicando a máquina Ou até mesmo às vezes pode prejudicar o operador aí da motosserra, certo? Toda motosserra, ela tem o guia, certo? E tem o cyber O cyber, para quem não sabe, é essa peça aqui A peça é o cyber E a correia ou a corrente é essa outra peça de cima E aqui é a tampa lateral Basicamente todas as máquinas são semelhantes Então se a gente tirar fora a correia ou a corrente A gente tem que colocar ela, que a gente tira o cyber, certo? Todo cyber, ele vai ter furos Que são os furos do tensor, do esticador E aqui vai ter um furo bilongo para fazer o esticamento Esse furo que tem ali, pessoal É para fazer a montagem correta e tensionar a correia corretamente Se nós observarmos o dente da correia Observe que ele está assim, ó Para frente, certo? Então eu vou pegar ele nesse sentido E vou engatar lá no pinhão O pinhãozinho está aqui dentro Atrás da embreagem E vou colocar ele sobre o guia do cyber aí Eu vou dar a primeira esticada manualmente Que é assim com a mão Aquele furo redondo que tem, pessoal É para o esticador lateral Normalmente o esticador está lateral ou na frente, frontal Esse esticador é essa pecinha aqui, ó Essa pecinha aqui Certo? Esse pininho Esse pininho vai entrar no furo redondo O furo bilongo vai ser para correr, para esticar o guia, certo? Então, quando a gente for montar A gente tem que acertar aquele pininho No furo redondo ali, ó A gente olha por cima e coloca ele na posição correta ali Após isso Após isso, pessoal A gente faz o seguinte A gente coloca as polcas Ou as porcas Ou a polca Como o pessoal queira chamar aí Como eu sempre digo A forma que vai chamar Não vai alterar Nada aí No funcionamento do sistema Então a gente coloca Uma polca Ou uma porca Primeiro E encosta ela Não se deve apertar Certo? Só encostar ela Na carcaça Aí pegamos a segunda polca E coloquemos ela Novamente Até ela encostar Ela encostando, pessoal Vocês vão ver que A máquina vai fechar lateralmente com o side Ela vai ficar rente uma com a outra Certo? Após encostar ela ali, ó Essa máquina aqui especificamente Ela tem o esticador da correia Lateral Vocês vão utilizar uma chave fenda Nesse parafusinho aqui, ó Vai ter um parafusinho fenda Ou Philips Normalmente Observe a folga que está na correia ali, ó Muitas vezes o pessoal estica a correia Dessa maneira assim, ó Certo? E isso aqui não segura Isso aí é a maneira errada, ó Certo? Então quando a gente conecta Ele na posição correta A gente vai girando ele aqui, ó Ó Agora já chegou Encostou no side Toda volta que eu der aqui Observe que A parte da correia Vai diminuir a folga Ó lá, ó Já levantou Certo? Ó Encostou Eu com a mão Eu faço esse movimento na correia Ou na corrente Não deixo muito esticada A correia tem que ter essa folguinha assim, ó Certo? Você tem que levantar E o dentinho dela O guia que corre dentro do cybre Ele tem que suspender E não pode sair Essa é Uma tensão bacana De se trabalhar aí Se vocês utilizam Ela muito tensionada Vai judiar Da estrela da frente Da máquina que tiver E do pinhão Da máquina que não tiver A estrela Vai judiar Da ponta do cybre E vai judiar Também do pinhão Certo? Após ter encostado ali Aí sim Com a outra chave Vocês Aperte o parafuso Sempre vendo Se ela não vai esticar demais Pois às vezes Por não estar bem alinhado Quando aperta Que ela tensiona Caso isso aconteça Volte ele de novo aqui E inicie o processo Após isso Encoste o primeiro parafuso Ou a primeira polca E posteriormente A segunda aí Agora aqui Já pode apertar Quando encostou Pessoal Não precisa vocês Agarrar isso aqui E fazer sair Água na ponta Do parafuso Se vocês Pegá-la aqui Nessa posição Aqui Vocês fizeram Isso aqui Ela já está Apertada Quem vai segurar A correia Para ela não estar Laceando Folgando É esse parafuso aqui Certo? Nesse modelo de máquina Ele é aplicado aqui Em outros modelos De máquina Ela é aplicado aqui Independente da marca Ou fabricante Independente de ser Motosserra Ou eletrocerra Essa máquina aqui Da mesma maneira Ela é apenas Com uma Polca Certo? E um esticador Que o esticador Dessa máquina Ele está Na frente aqui Deixa eu mostrar Para vocês Poderem ver Ali Está vendo? Ali está O esticador Dessa máquina Então Essa aqui Vocês vão pegar E vão fazer O mesmo processo Sentido horário Diminui a folga Em sentido anti-horário Aumenta a folga Diminui a folga Faça o teste Cuide para o cyber Não levantar Pois o cyber Ele tem essa folga Aqui O cyber Tem que estar Sempre trabalhando Apoiado Lá embaixo Se levantar Ele laceia Certo? Então o cyber Sempre apoiadinho E da mesma maneira Encostou Dá uma giradinha Pouca E já está apertado Se não esticar Lá no parafuso Seja lateral Ou frontal Vocês podem apertar Da maneira que vocês Quiser aqui Porque sempre O cyber Vai estar correndo Independente Se é um parafuso Ou dois parafusos Muitas vezes Chega a máquina Na oficina Que o pessoal Aperta demais Que chega a atorar O parafuso As vezes atora um As vezes atora os dois As vezes Pana rosca De um E as vezes Dos dois também O pessoal Quer pegar a máquina Aqui E fazer o troço Apertar Correr aquele caldo Certo? E não é assim Que funciona Essa é a maneira Correta De se Esticar Montar E tensionar A correia Da maneira Correta Certo? Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixe o like Para nós Tenham todos Uma boa noite Que Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E Fui Tchau 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 Tchau